E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Daniel e você está assistindo o Daniel About Tech Brasil. Bem, na verdade esse é o primeiro vídeo do canal, é um vídeo de apresentação, de boas-vindas, no qual eu vou explicar um pouco a história, a minha história como youtuber, a história desse canal e o que é que você pode esperar dele no futuro. Então vamos lá, Daniel About Tech, esse é o nome que deu origem a esse canal, mas Daniel About Tech, na verdade, é um canal que eu já tenho há 10 anos, né? É um canal que ele é todo inglês, focado para o público internacional de qualquer parte do mundo, e que eu falo sobre tecnologia, principalmente produtos da Apple. Então, iPhone, Apple Watch, iPad, Macbook, você está vendo algumas caixinhas aqui em cima, justamente de todos esses produtos. Então esse canal surgiu há mais ou menos, como eu falei, há 10 anos, eu já tenho uma boa experiência no que é YouTube, é um canal que tem 40 e poucos mil inscritos, quase 50 mil e mais de 17 milhões de visualizações. Então, mas aí a ideia foi justamente expandir isso, né? Como é que eu posso, o que é que eu posso fazer a mais? Então, eu sou brasileiro, moro aqui no Brasil e pensei, vou fazer o canal para o Brasil, principalmente, claro. Então, se você é português, se você fala português, claro que você também deve assistir o canal, mas o canal é mais focado em brasileiros. Então, eu decidi fazer o Daniel Balteco Brasil. Então eu mantive o nome, justamente porque ele já tem uma marca, já tem um certo peso, um reconhecimento, mas deixei o Brasil no final justamente para indicar a cara dele. Então, é basicamente isso, é disso que você pode esperar desse canal, é isso que você pode esperar desse canal. Eu vou falar sobre tudo no mundo da Apple, vou falar muitos tutoriais, ensinar vocês a fazer coisas muito legais, que vocês não fazem a mínima ideia, ensinar vocês a solucionar muitos problemas que vocês podem ter, e dicas, coisas fantásticas sobre os seus dispositivos da Apple, e que você não tenha a mínima ideia e que você vai gostar pra caramba, impressionar seus amigos, você vai adorar. Então é isso aí, espero que vocês gostem e vamos começar. e vamos lá.